Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luciana e estou mais uma vez aqui para auxiliá-los na realização das atividades de português do oitavo ano. Muito bem, essa semana nós temos como gênero textual a fábula. A fábula, ela tem como característica ser uma narrativa curta, onde os personagens, na maioria das vezes, são animais, que vão ter comportamentos humanos, eles vão falar, vão agir como seres humanos. Só que não é sempre que a gente tem animais nas fábulas, ok, pessoal? O objetivo da fábula é sempre trazer um ensinamento a partir de uma situação do dia a dia. Então, muitas vezes você lê a fábula e lá no finalzinho tem, então, a moral. A primeira fábula que a gente tem, então, é a leiteira e o balde de leite, certo? Então, vocês vão ler essa fábula com bastante atenção e vão perceber lá que nós temos a personagem Joana, que é uma moça que vem de leite e ela está com o balde de leite se dirigindo para a aldeia dela. E enquanto ela leva o balde de leite, ela vai sonhando com as coisas que ela pode comprar com a venda desse balde de leite, ok? Em um determinado momento, vai aparecer a frase lá. Em, será uma graça vê-lo saltar pelo quintal. O termo sublinhado refere-se ao... Veja, o termo sublinhado, né? Será que se refere ao bezerro, ao porco, ao pinto ou ao leitão? Você vai ter que voltar ao texto, né? Encontrar esse trechinho aqui para você poder também localizar sobre qual animal aqui ela está se referindo, ok? Número 2, em, compro sem ovos e ponho para chocar. Aqui, já tem um trechinho onde a Joana está sonhando, né? Com as coisas que ela vai fazer com o dinheiro da venda do leite. E aí, temos então a presença do travessão. O que será que ele indica, ó? O fim da expressão do pensamento de Joana, o início da expressão do pensamento da leiteira, a continuidade do pensamento da mulher ou a interrupção do pensamento da personagem. Mais uma vez, você tem que voltar lá para o texto e ver como é que está aparecendo ali essa frase para você poder identificar aí o que o travessão indica, ok? Muito bem, chegamos à questão 3. Os sonhos de Joana se desfazem quando? Bom, a Joana, ela é uma moça muito sonhadora, né? E aí, ela, enquanto ela vem trazendo o balde de leite, ela vai fazendo planos, eu vou comprar isso, depois eu vou comprar aquilo e tal. Só que aí, acontece uma determinada situação que vai por fim a esses planos dela, vamos dizer assim, né? Então, você vai identificar aí qual dessas situações. Ao planejar a venda do leite, ela pressou muito o passo. Su, ao voltar para casa, o marido brigou muito com ela. Ou então, a C, ao saltar, ela deixa o balde cair e derrama todo o leite no chão. Ou a D, ao carregar o balde de leite, ela se deu conta do trabalho que teria. Mais uma vez, você volta ao texto para verificar aí qual que vai dar certo. Quatro, ao planejar o seu futuro, a imaginação de Joana é marcada. Veja, por meio das coisas que a Joana vai nos contando, a gente percebe, né? Como é esse planejamento do futuro, essa imaginação que a Joana tem em relação ao seu futuro. Então, veja, como que é essa imaginação? É marcada pela ousadia. O que é a ousadia? É quando você não tem medo de arriscar, né? Você tem coragem de arriscar situações novas e tal. Será que é marcado pelo pessimismo? Ah, nada vai dar certo. Pela timidez, né? Ou pelo otimismo? Tudo vai dar certo, certo? Então, uma dessas quatro aqui. Cinco, em, adeus, bezerro, vaca, porco, leitão, ninhada de pinos. A pontuação que encerra essa frase, ou seja, o sinal de exclamação, indica uma triste constatação, ou seja, né? Quando a pessoa toma ciência de algo, algo que é daquele jeito, e pronto, ela constata alguma coisa. Uma extrema satisfação, uma alegria, né? Uma reflexão duvidosa, quando não tem certeza, ou uma lembrança desagradável. Ok, pessoal? Mais uma vez, volte ao texto, para você escolher a alternativa que você julga correta. Certo? Então, essas são as atividades dessa semana. Espero ter os ajudado aí na resolução. Desejo a vocês bons estudos, boa semana e até mais!